Nossa caralho, que que é isso velho? Eu quero, eu quero Caralho Oi tu, minha mão Ai ai, nossa que susto Ah sei Que susto, desgraça Meu Deus Pera, o que você está fazendo Vai ficar brincando Subir nas árvores Nossa senhora Olha o low rider Ai que da hora Agora é grande Ótimo Pera, já sei Já sei Jogue smoke Você vai jogar mesmo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Porra Agora sim mano Isso é estratégia Está aqui perto Vai 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 É o que? É o que? É o que? E aí Ah, filho do lado Ah, filho do lado Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Opa! Só que ele acerta pra matar. Não é então, ele tava mexendo a cabeça pro lado pro outro, procurando alguém. Porque ele tá mirando pro lado errado, não tô aí. Ah, é aquele bloco lá de construção? Isso, isso. Onde que ele tá? Ele tá atrás? É, atrás do lado direito. Agora acho que ele vai pro lado esquerdo. Do bloco. É aqui na nossa direita aqui? Do bloco? Daquele bloco grandão de cimento, Vinícius? É, é. Beleza, beleza. Felipe, mata esse zumbi que tá aqui perto que acho que ele vai... Não, não, não. Se ele estiver embaixo da árvore, a gente acerta. Ele vai embora. Não, ele vai denunciar a gente. Ah, né, eu não tô entendendo. Essas árvores vão ver nele aqui? Ah, tô vendo ele, tô vendo ele. Ah, ele tá na esquerda. Tá vendo ele? Ele tá dando pique na esquerda. Tá, tô sem visão. Ah, ele pegou bicicleta, pegou bicicleta. Pra que eu matem? Ah, o Luger aqui... Não tô achando ele. Ele tá no evento ali, ó. Tá no evento? É, passou de bicicleta no evento. Ah lá, ele saiu do evento, saiu do evento. Ele desceu da bicicleta, na verdade. Pra esquerda ou pra direita? Ele entrou no caminhão, entrou no caminhão. Ah, eu não sei quem é ele. Ah, ele pegou caminhão. Morri, morri. Morreu? Morreu. Morri, morri. 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 Não sai daqui Vinícius, não sai daqui. Vamos. Foi o NPC que te matou Vinícius, Lucas? Foi, foi. Vinícius, vamos sair daqui. Rápido. Vamos, seguindo. Pera, tem um player aqui atrás eu acho. Tem um player aqui atrás. Mate. Não, não, não. Não tô lutando de guerra. Aquele que eu vi. Matei. Nossa, o Vinícius pegou a kill ainda. Ah não, eu peguei. Vai, vamos sair, vamos sair. Vai. Quem que era? Vou voltar aí. Dá cover aqui Vinícius, dá cover aqui. Vou ver quem que era. É o Ricardo, não era nem o Tavares. Vem que vir. Acho uma arma que você esconde aí. Tem sangue no chão. Adeus zumbi. Deu Felipe. Deu Felipe. Deu Felipe. Tavares zumbi. Deu Felipe. Eu tô bem, eu tô bem. Meu Deus, pra minha perna. Deixa que eu vou fazer a morfina, vou fazer a morfina. Ah, eu tô pelado Lucas. Eu achei que ele ia parar. Eu tava brincando. Boa uns 5 metros, velho. Me fala que você gravou isso. Gravei. Meu Deus. Tá, deixa eu usar uma coisa de comer aqui. Você tá com quantos de sangue aí? Eu tô bem, eu não me inseri não. É... 3.400. Nossa, usa a Blue Bag. Acho que ia funcionar, gente. Ah, ele quase passa ali de novo. Quer parar? Black Hawk. Não, não, não. Tem muita gente. É Black Hawk, vambora. Tá, Lucas? É Black Hawk. Black Hawk é o Tio para mim. Vamos lá, vamos lá. Já vai. Ah, vamos lá. Já vai ficar com quatro. Nossa, é interessante do saco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é que tá... Tem que colocar molheta. Vamos dar uma pegando o drop Nossa Nossa eu morri Ah não Oh fuck Corre 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 700 e pouco de sangue Ai ai Eu to inconsciente Vou morrer se não tomar sangue Alguém me da bandagem ao sangue Ah eu vou morrer Vou matar ele Eu não sei onde que ele ta Cadê ele Ele ta em pé atrás do C Vai perder ai Nossa 200 de sangue 200 de sangue Lucas Lucas ajuda 200 de sangue Ai consegui 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 To bom to bem para para Um cara ai Vinicius Não 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 ta morto ta morto Puta que pariu Olha a fonte de sangue É Cara como é que o cara se tornou Eu de novo não vi onde estava o cara Ai eu tava inconsciente Eu tava inconsciente Vamos sair daqui Ah qual é Olha aquele fogo Eu peguei o dinheiro Já tá louco Já tá comigo Uff Como é que você pegou o dinheiro? NINJA Tchau 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 Tchau